Boa noite, começa agora mais um TVI Mulher. E esse nosso programa, ele vem recheado de mulheres que fazem a diferença. Em primeiro lugar, aqui no nosso primeiro bloco, nós vamos ter o lançamento da mais nova revista divina. Eu tenho certeza que muitas pessoas já têm a sua revista, já leram, mas hoje a gente está aqui novamente com a nossa querida, praticamente sócia aqui do TVI Mulher. A minha querida divina, que vai falar um pouquinho sobre a concepção dessa revista, se ela tem alguma coisa diferente ou não. E a gente já já vai falar com ela. Vou começar também aqui falando sobre os brindes do nosso programa passado, que foi aí um grande sucesso. Obrigada pelos empresários que nos ajudaram a fazer aquele programa muito especial, que foi o Bazar City, a papelaria principal, o Salão Corte Estilo, a Nátaly, que trouxe aquele ovo delicioso, que a Marcia Almeida pegou correndo, como vocês viram, levou embora, não deu nem um pedacinho para nós. Marcia, a próxima vez você está totalmente desclassificado, tá? Então, a gente quer fazer aqui o nosso agradecimento a esses empresários que acreditam no valor dos artesãos e as pessoas que ganharam os brindes. A Eliana Leles, ela já veio aqui buscar o presente dela, que foi o pote que a Angélica deixou para nós, aquele da abelinha. A Fernanda Amaral ganhou essa lembrança aqui, esse pote lindo, que foi um presente que a Rosa Maria deixou para nós, ela que se apresentou e deu aquele show de aula aqui no programa. E a Maeli, a Maeli, ela colocou só para nós aqui no telefone, que ela é, ela deixou o telefone dela e ela é da Vila Nastre. Então, ela ganhou esse presente lindo aqui, que foi feito pelo seu Paulo, que trabalha com bambu. Então, vocês podem vir até aqui a TVI para poder retirar os seus prêmios, tá? No horário comercial. Bom, então vamos receber aqui a nossa diva, que disse que, né? Ela recebeu um telefonema hoje e falaram para ela assim, que não tem como, que de manhã já todo mundo já começa a elogiá-la, né? Até mesmo só para falar o seu nome, né? Não, eu sou muito abusada, né? Tudo bem? Tudo bem, Andréia? É um prazer, gente, estar aqui, como esse mesmo amigo, o Pato me falou isso. Divino, impossível falar com você e não te elogiar logo. Eu falei, que bom, né? Logo pela manhã. Mas eu quero dizer que esse privilégio, gente, de ser elogiada assim, na verdade, eu não tenho muita culpa não, tá? Porque foi a minha mãe, o nome da minha mãe era divina e ela deu o nome de divina para mim. Aliás, uma das coisas que eu gostaria até de aproveitar para falar hoje, Andréia, é exatamente isso. Porque muitas pessoas acham que o nome da revista divina é o nome por causa do meu nome. Isso não é verdade. O nome divina, ele é o nome da minha mãe, então a revista divina, ela é uma homenagem à minha mãe. Olha que lindo, isso é o que a gente não sabia. Infelizmente, a minha mãe faleceu e não teve o privilégio, ela nem sabe que o nome dela virou revista. Mas é uma homenagem à minha mãe. E pense numa mulher doce de pessoa, um amor. Então, ela sabe, a minha mãe fazia jus do nome. E eu já nem tanto, né? Você já é o lado clamor, né? Já é o clamor do nome, né? Mas a minha mãe fazia jus, ou esse nome de divina. Ai, que legal, Dina. E assim, eu vi que dessa vez na revista, ela tem mais histórias, né? O que que mudou? Porque cada revista, eu sei que ela é pensada, ela é sonhada. E sempre a gente acrescenta alguma coisa, né? Você, principalmente. É, Andréia, eu costumo dizer, gente, o seguinte, que a revista é divina. Então, a mesma surpresa que uma amiga que você tem, que qualquer uma das nossas amigas tem, de pegar um exemplar em mãos e olhar e falar assim, deixa eu ver como ficou. É a mesma, isso é a mesma coisa, comigo é assim, tá? Porque eu falo que eu trabalho, eu tô o tempo todo envolvida nesse projeto. Só, que eu costumo dizer, gente, que esse trabalho, ele não é meu. Eu tô, eu tenho essa grande responsabilidade que é realizar esse trabalho, mas eu falo que ele tem a direção de Deus. Então, cada trabalho que eu pego, eu vejo que não são minhas mãos, que não fui eu, entendeu? Então, é como se você tivesse, sabe? Eu falo que Deus, ele confiou em mim, esse trabalho. Hoje eu conversei com uma amiga, até o almoço, eu ia mandar um alô lá pra Fernandinha do Pimenta de Cheiro. Tô saindo hoje lá. E a Fernanda, e conversando com ela, a Fernanda falou, Di, a sua revista, ela me impactou. Eu fui impactada pela divina desse mês. E cada edição, graças a Deus, as pessoas têm essa, sabe, essa atitude. E eu falei pra ela hoje, rapidinho, a gente conversando, até contei que eu vim aqui no seu programa, ela mandou um abração pra você, por sinal. Ah, eu mando pra ela também. E eu comentei com ela, falei assim, falei, Fernandinha, minha querida, eu também fico impactada em cada trabalho, porque eu não sinto. Então, eu falo que eu não consigo ter um pingo de orgulho com essa revista, porque não, você tá entendendo? Eu falei com a Fernandinha hoje, eu falei assim, eu não consigo falar, ai, eu tô super orgulhosa, por que não? Eu acho assim, que glória a Deus, foi mais uma edição que Deus deu a direção, um presente de Deus. Quando você olha o meu trabalho, é Deus que manda cada empresa pra acreditar, pra que eu realize. Então, quando eu consigo ver isso tudo, e a gente vai trabalhando por etapas. Então, a gente trabalha a página de tal parceiro, depois a coluna de tal parceiro, e a gente vai. Então, quando você reúne isso tudo, que você vê, e outra, quando eu concluo, ainda não é a mesma coisa. Porque eu tenho um boneco, eu posso até fazer prova, não é como. Quando eu me afasto do meu filho, né? Eu me afasto, aí ele vai, e quando ele volta pra mim, pros meus braços, então ela volta, toda finalizada. Então, é diferente. E aí, eu consigo, como outras pessoas, falar, deixa eu ver como ficou. Apesar dos meus olhos críticos, eu sempre falo, poxa, olha isso. Então, esse mês eu dei um exemplo pra várias pessoas. Gente, esse aqui foi um parceiro que Deus mandou, que confiou no meu trabalho, que entrou em contato comigo. Não fui eu que fui atrás, são as pessoas que me ligam, olha que benção. Por isso eu digo que é mãos de Deus. Aí, quando você olha, você diz, a Divina, ela quis fazer essa capa. Não, mentira. Eu não quis fazer essa capa. Deus preparou essa capa. Porque se você olhar, o nosso fotógrafo de São Paulo, o Moisés Pazenoto, que é o responsável pelas nossas capas, ele faz as fotos. Ele me manda várias fotos ótimas. Eu decido em cima de todas que ele me manda, aí sim Deus também me dá a direção de qual delas vai ser utilizada. E se você olhar a minha contracapa, você diz, a Divina sabia. E, no entanto, eu não sabia. Eu não sabia como seria, qual das fotos a gente usaria pra frente, qual das fotos a gente usaria na contracapa. Então, aí você olha isso aqui, você vê essa harmonia, você vê que é algo que foge do seu entendimento. Verdade. Por exemplo, se você falar, Divina, como vai ser sua próxima edição? Eu vou dizer pra você, André, eu também não. Eu sei tanto quanto você, da minha próxima. Por quê? Gente, pode até ser as mesmas empresas, pode até ser os mesmos colunistas, mas os artigos serão diferentes. A maneira da gente mostrar essas empresas vai ser diferente. E é uma coisa que, você está entendendo que foge de mim? Foge. Então, é claro que eu estou à frente, essa responsabilidade é muito grande de Deus dar um trabalho desse na minha mão. Mas é como eu digo, eu falo que o dia que eu ficar orgulhosa, ou que eu achar que eu sou um pouquinho melhor que alguém, você entendeu? Por um trabalho desse, Deus tira, porque não é pra isso. O meu objetivo, esse trabalho, não é pra isso. A finalidade dele, eu falo que é exaltar as pessoas, destacar o que elas têm de melhor. Eu costumo brincar que a Divina, ela é mensageira de boas novas. É claro que a gente conta a história das amigas, sempre tem algo triste, mas graças a Deus a gente termina com vitória. Então, a amiga vai ler, muitas vezes ela vai até fazer uma comparação com a vida dela, com o dia a dia, com o cotidiano. Com certeza. E no final, ela vai ver que, puxa vida, se a pessoa que tá aqui, ela passou por essa história, e ela venceu, ela conseguiu chegar lá, com certeza, a amiga que tá sendo também vai conseguir, a que tá lendo, a nossa amiga leitora, ela vai conseguir também. Claro, na verdade, elas acabam sendo um exemplo pra gente, né? Até, na verdade, elas impulsionam, porque se você vê uma história, né? Tem várias aqui, e as dificuldades, né? O começo é tão difícil, você tem que buscar forças, você não sabe, não sei de onde. E hoje, essa pessoa poder contar essa história sorrindo, e mostrando quem ela é hoje. E mostrando, André. Olha, eu falo aqui no meu editorial desse mês, porque a história da Terezinha, gente, vamos já contar da nossa capa, que é a Terezinha Machado, deixa eu aproveitar e mostrar ali. A Terezinha, ela tem uma história linda, maravilhosa. É uma história que a cidade toda compartilhou. Verdade. Porque o marido dela, ele era muito conhecido aqui, né? Inclusive, a nossa amiga até comentou que era muito amiga, conheceu demais o rock, era amiga do rock, né? Então, todos conheceram o rock. É muito raro você falar com uma pessoa que não conheceu. Eu me lembro dessa tragédia, quando aconteceu na época. E conversando com a Terezinha, ela comentou que o filho dela, que é lindo, por ser... Não, eu brinco com as amigas assim, gente, que é a edição desse mês, porque as amigas sempre falam, ah, quanto vai trazer o homem na capa? Quanto vai trazer o homem na capa? Eu trouxe três para não ter briga. E eu brinco assim, ó, que aqui você está super bem servido, viu, meninas? Porque se você fizer Doni, Doni, Tê, Salamê, Mingue, qualquer um deles que você apontar, é um gato, né? Pois é. E eu brinco, pode fazer Doni, Doni, Tê, Salamê, Mingue, que você está bem servida com qualquer um deles. São lindos. E a educação dos meninos, né, gente? Porque eu falo que a educação é uma beleza que ela não, né? Verdade. Então, a história da Terezinha, quando... Vou até me sentir aqui no direito de falar só um pouquinho. Não vou falar muito, porque eu quero que as amigas leiam, adquiram sua revista. Então, eu não vou contar muito. Mas você vê, uma das partes, assim, que me emociona muito de saber da história da nossa amiga Terezinha, é que esse filho dela, o mais novo, ele tinha seis meses. E ela contou que ela terminou de amamentar, entregou no colo da mãe dela e acompanhou o marido em São Paulo. Quando ela voltou, infelizmente, ela voltou no carro atrás e, infelizmente, aconteceu o que aconteceu e o corpo do marido no carro da frente é uma coisa meio complicadinha. Então, você vê que uma amiga passou por isso, que não é fácil, né? Meu Deus. Você já pensou? Você com dois filhos e ainda um bebezinho de seis meses e você amamentando e passar por essa situação, gente? Não, não é fácil. É só Deus para ter misericórdia mesmo, né? Para fortalecer. Então, eu falo que tem coisas que a gente passa que a gente acha que não vai conseguir superar, a gente acha que não vai conseguir. Mas Deus com sua infinita misericórdia, falo até isso aqui no nosso editorial, Deus com sua infinita misericórdia, Ele, sabe, Ele pega você e Ele está ali do seu lado te fortalecendo, segurando. Então, mas é difícil. Então, e uma das coisas, um dos diferenciais do meu trabalho é exatamente esse. É a gente contar e mostrar que todo mundo é igual. Primeiro, ninguém está isento a nada, ninguém está imune a nada. Não adianta, eu falo assim, gente, às vezes você sai na rua hoje, você enxerga você, por exemplo, você vê um deficiente, não adianta você rir. Porque amanhã pode ser você, você está aí de moto, você está de carro, você sofre um acidente. Olha aqui, esbarramos num outro caso, que graças a Deus, que também está aqui. Inclusive, eu abri esse espaço, falei, foi um prazer, viu, André? Quero aproveitar para agradecer você, que foi a história do Pingo, que você trouxe, que as pessoas têm me parado na rua para falar dessa história. Não, mas ele é uma pessoa linda. Eu queria até que ele estivesse vindo aqui, mas ele é meio tímido para isso, né, seu Leandro? Ele aparece só assim, sabe, no Facebook, as redes sociais, mas aqui, ao vivo, ele fugiu, ele não quis vir, não. E é uma pessoa linda. Você chega perto dele, você ri demais. É uma pessoa extremamente bem-humorada. A família dele é um amor. É, e olha, foi um presente. Até preciso avisar, eu escrevi errado, tá? O nome da irmã dele é Danusa. E eu coloquei que a irmã dele é a prima dele, a Tatiana. Certo. Então, ó, acho que agora eu me... Agora eu consertei, tá? Tá redimida agora. Então, histórias como a história do Pingo, né? Então, só que isso aqui, a história do Pingo, André, ninguém está livre. De jeito nenhum. Gente, ninguém está livre disso. Eu quero contar para vocês uma coisa aqui, que falando nesse assunto, eu me lembrei. Eu era menina, e eu me lembro que eu vim numa segunda-feira, que o meu pai morava no sítio, e eu vim para trabalhar numa segunda-feira. E eu não sei, porque quem me conhece há muito tempo sabe a minha história, tá? Você já contou. Não, mas eu adoro contar. Não, eu falo assim, que eu sou um caso sério, né? Que eu, quando a pessoa não sabe, a vez de eu ficar quietinha, não. Eu adoro contar. Então, eu, quando eu tinha 3 anos de idade, eu furei meu olho. Eu não sei se eu já contei isso aqui. Isso, não. 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 Falei isso. É santa coisa. Então, eu tinha 3 anos. Eu não me importo, porque quando eu comecei a usar a prótese que eu uso hoje, eu já estava bem resolvida, porque a pior parte, gente, é quando você é criança e você é adolescente. E eu coloquei essa prótese. Não, e o meu marido me conheceu. Hoje eu vou entregar paçoca nesse programa, hein? Estou muito à vontade para entregar paçoca hoje. Estou ouvindo. Quando o meu marido me conheceu, eu falo que ele casou por amor mesmo, né? Porque quando ele me conheceu, eu já não tinha prótese. De fato, eu não tinha prótese. Eu não usava lente ainda. E quando a gente começou a namorar, eu comecei a usar essa lente. Tinha dia que eu saí de lente, tinha dia que eu saí sem lente. Tinha dia com olho, tinha dia sem olho. Então, eu revezava. Então, eu me lembro que um dia eu estava descendo a Virgílio de Resende e alguém passou por mim e eu não usava prótese. E quando a pessoa passou por mim, ela falou assim, ceguinha. Depois que ela passou. Gente, eu tinha tanta preocupação na minha cabeça. Eu tinha tanta coisa para pensar. Minha aula, eu tinha que trabalhar. Depois eu tinha a prova. Aí eu falei assim, será que falou isso mesmo? Entendeu? Mas a pessoa passou e me zoou. Mas eu também, eu nem olhei para trás. Eu falei assim, nossa, como um ser humano é capaz de fazer isso? Isso aí não vai acrescentar em nada na minha vida. Então, eu prossegui. Então, mas eu falo assim, que quando você passa, quando alguém tem um problema, gente, qualquer um pode ter. Você está perfeito hoje. O Pingo está aqui, é uma história para a gente. É real. Uma história real e ninguém está livre. Ninguém está livre. Então, a Revista Divina, ela se baseia nessas histórias verídicas, de preferência, coisas que de fato aconteceram, coisas que você vai ler e você vai tirar proveito. Sabe? E eu sou assim, inclusive, com filme. Meu marido gosta de filme que estoura, que tem guerra. Eu falo, não. Eu gosto daqueles filmes que eu vou assistir e que eu vou tirar proveito deles. Eu não gosto desse filme que estoura, que sai sangue, que faz... Não. Eu gosto de assistir aquilo que eu sei que eu vou assistir. Eu vou perder aquele meu tempo ali, mas são coisas que eu vou tirar proveito. Vai ser útil para mim. E a Revista, gente, eu conduzo da mesma maneira, André. Sabe? É convidando as amigas para contar a história de luta delas, mostrando a vitória, mostrando os pedaços difíceis, porque eu costumo dizer que quando as pessoas olham para você e elas te veem, às vezes, com um carro zero ou com uma casa bonita, elas... Às vezes, as pessoas, elas querem a nossa parte boa, mas ninguém quer pagar o preço. E as pessoas não sabem o que a gente passou para chegar ali. Verdade. E eu sempre digo que, gente, nada vem de graça, tudo na vida tem seu preço. E esse preço que eu me refiro, até não é dinheiro, não, porque o dinheiro, posso falar, o dinheiro ainda é fácil. Eu digo, a dedicação, eu estava conversando com você nesse instante, você comentou, eu falei para você, a gente não consegue se falar nem pelo Face. Eu deixo o recado para a Andréia, quando eu vejo, ela já deixou o recado, já não sei que horas que ela deixou o recado, e daí eu não estou quando ela está... E ela, esses dias, tentando falar com ela e aí eu não consegui falar. Você sai que horas? Você volta que horas? Aí as pessoas olham para a Andréia, poxa, Andréia é apresentadora de TV e incha o cotovelinho, né, das pessoas, às vezes. Então a pessoa não sabe o preço que a gente paga e as nossas conquistas, tudo tem um preço. Que é esse preço, não de dinheiro, de dedicação. Você deixa a sua família, quanto tempo você está lá em São Paulo na sua batalha, sabe? Às vezes deixa de acompanhar o crescimento de um filho, as fases de um filho, porque você está tão envolvida com o trabalho, com a sua correria, que você vai e você vem. E todos nós pagamos um preço. Com certeza. Gente, a gente comentou no início do programa quanto tempo que a gente já dividiu os blocos. Eu falei, deixa uma parte maior, tá divina? Porque assim, eu sei que não dá, o horário normal não dá. A gente já estourou e mais um pouco. Já? É. E eu falei pra vocês, tem que ficar o programa inteiro pra gente ainda ir conversando, entendeu? Porque a divina é assim, ela não é... Não sei nem como colocar, ela não é uma pessoa normal, gente. Ela é uma explosão, sabe? Quando ela vem assim, ela toma... Você viu que eu nem precisei falar, ainda até ela me emocionou aqui de me lembrar assim, muita coisa, porque realmente, né? Aquilo que a gente vive hoje é a junção de tudo aquilo que a gente passou. e foram mesmo, muitas coisas assim, dificílimas, que eu não gosto nem de lembrar, pra gente poder, muitas vezes, abraçar alguma coisa que é boa, mas... E nem é pra gente, é pra gente perpetuar alguma coisa em benefício de outras pessoas, porque tudo aquilo que eu tenho, também, que é pouco, não é meu. É sempre assim pra dividir. muitas pessoas falam assim pra mim, nossa, você deve ser rica do tanto que você trabalha, né? Quanto que você ganha fazendo isso, fazendo aquilo? Eu falo, ó, eu sozinha não faço nada. Se eu pego uma encomenda grande, eu procuro um projeto social e ali eu vou dividir. Todo mundo vai ganhar igual. E eu não consigo fazer sozinha. Então, como eu sempre falo, né? Eu tenho até batido isso, mas é verdade. Eu descobri na minha vida que é só dividindo que a gente multiplica. E você não vai embora, você vai continuar aí. Ó, como que as pessoas fazem, depois ela vai explicar pra gente, pra adquirir uma revista divina. Certo? Então, você fica aí. No próximo bloco, nós vamos aprender a técnica do cloisoné. Uma técnica linda, que é muito bonita, fácil de se fazer, chama muita atenção com a nossa querida professora Marcia Miller. Não saiam daí, que a gente espera vocês no nosso próximo bloco. De volta aqui com o nosso TV e Mulher. Agora nós vamos aprender aqui a técnica do cloisoné. Tá? A Marcia Miller veio aqui pra ensinar pra gente. A Marcia é uma excelente profissional, já conheço há muitos anos. Como nós falamos no nosso programa passado, enfrentamos aí chuvas, tempestade, vento, né? Muitas. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E essa técnica, e essa técnica faz tempo que você trabalha com ela já também? Faz, faz tempo. Faço várias outras técnicas, né? Mas realmente, cloisoné é muito teclado. Ela é apaixonante. Deixa eu aproveitar rapidinho, que já estava no outro bloco aqui em cima da mesa, senão eu vou esquecer, depois eu sempre tenho que ficar falando no programa seguinte. Eu comecei a fazer essa peça no domingo, é uma peça de cerâmica, aí eu coloquei aqui alguns chatons, e lógico que revesti com a casca de ovo. E as pessoas do Face me pediram, né? Nossos amigos lá, que estão sempre curtindo, sempre incentivando a gente, pediram para que eu mostrasse aqui, para que eles pudessem visualizar melhor, porque pelo vídeo é muito melhor para ver do que por uma foto. Então está aqui, ó. Promessa é dívida, a peça está aqui totalmente terminada, e por cima, eu só coloquei a hidrolaca brilhante, né? Para poder impermeabilizar legal, porque a gente comentou sobre isso também, que uma peça sem impermeabilização não tem condição de existir, hein, gente? Qualquer pingo d'água aqui... É, a finalização com um bom produto, com uma boa finalização, você perder mais um pouquinho de tempo, gastar um pouquinho mais de produto, mas a qualidade se torna outra, e uma peça dessa é uma coisa que fica assim, de herança até, na família. vai passando de mão a mão, né? Por quê? Porque ela está bem finalizada, ela não vai ter um desgaste. Claro, ainda mais assim, que nem essa, é uma peça exclusiva, é única. Então quer dizer que a gente já procura ter, geralmente eu passo duas, três demãos desse produto que para mim, hoje, é o melhor que existe no mercado. que eu já usei também. Então vamos lá, o que a gente precisa para fazer essa técnica linda? Olha, a primeira coisa é a gente ter um fundo, tá? Pode ser de outras cores? Pode, eu até trouxe uma ali, mas realmente, o mais claro é o que mais vai aparecer, certo? E aí você vai colocar, pegar um molde, um papel, geralmente, a gente usa o contorno, né? Você usar um papel carbono na cor que você for fazer o contorno. Facilita muito, tá? Então você coloca o carbono, a peça já prontinha, né? Pintada, bem arrematadinha, lisinha, coloca o papel carbono e o risco. E aí você vai passar todo o contorno, com cuidado. Você pode prender com uma fita crepe, com durex, sempre com cuidado para não rasgar a hora que... Esses riscos a gente encontra facilmente na internet. Encontra facilmente na internet. Então, Google, gente. Isso, só deixa eu explicar uma coisa. O que ele precisa para esse trabalho? Tá, vamos mostrar direto para frente. Ele tem que ter espaços fechados. Tá. Porque como ele é muito líquido, o verniz, ele precisa ter espaços fechados para ele não passar uma cor na outra. Certo. Tá? É como quase esse aqui com o verniz vitral. Tá? O mosaico que a gente faz de verniz vitral. Então, você tem que ter alguns espaços fechados no desenho para você poder fazer... Na verdade, ele é mesmo como um mosaico, né? Um mosaico. Aquele mosaico vitral, só que em um outro tipo de superfície. Tá? Muito bem. Aí, você passa geralmente o que fica mais bonito é o dourado ou o prateado, né? Então, você daí vai fazer todo o contorno, tá? Sempre com uma tinta relevo para fazer sempre o risco contínuo. Uhum. Tá? Aí, no caso, ela está usando a hidromiçanga, né? Isso. Tá, a hidromiçanga você também pode usar para esse tipo de trabalho, para contorno, para poder escrever o nome. Não é só para você fazer o efeito da miçanguinha mesmo, né? Não, não. É isso que é legal. Você pode fazer, tanto ela pode ser usada para madeira, como ela pode ser usada no tecido, cerâmica, vidro. Então, ela pode ir em vários, né? Então, sempre não apertando muito, para ele também não ficar muito grosso, certo? E sempre contornando. Eu gosto sempre de fazer isso e deixar para o dia seguinte fazer a pintura. Ele fica, eu vou ter a certeza de que está realmente bem sequinho. Certo, você trouxe uma peça seca já. E daí eu trouxe uma peça seca já. Aí eu creio que não tem problema para as pessoas fazerem, né? Certo. Aí tem uma peça seca, né? E daí sempre facilita o trabalho da pessoa se ela tiver um contorno em volta também. Uma moldura. Mas nada impede também de fazer assim, tá? É que para quem está iniciando isso fica mais fácil. Aí, eu vou precisar de vários pincéis, não precisa ser pincel sofisticado, tanto que eu trouxe até aqueles escolares mesmo. São os pincéis escolares, tá? Sempre dando uma molhadinha. Eu estou fazendo com o hírio vitral, que é solúvel em água. O outro também pode ser usado, tá? Certo. Então, ele tem vários pincéis, tanto fininho, tá? Ou chatinho. Então, sempre vai depender da quantidade de produto que você vai colocar. Certo. Aí, você sempre vai trabalhar com duas cores. Na verdade, o incolor, o incolor e uma cor para fazer as flores, depois você muda o incolor com o verde para fazer as folhas. Então, aqui eu estou usando o incolor e um alaranjado para fazer a nossa rosa. Tá, e ele pode ser feito, aqui a gente está usando o hidrovitral, até porque ele não tem cheiro e é uma ideia para que as mãos sugestão para que as pessoas possam trabalhar com as pessoas que são alérgicas, com criança, terceira idade, mas também pode ser usado o venis vitral. O venis vitral normal, que é aquele solúvel e solvente mesmo, Então, pode ser usado qualquer um dos dois. Então, a pessoa, o que ela só precisa ter? Um pouquinho de noção de claro, de luz e sombra. Então, o que a gente tem que pensar? A borda sempre é mais clara da pétala. Aqui, ele é mais escuro. Aqui, é o contrário. Aqui, é a borda, então a folha está virada aqui, então aqui vai ser o claro e aqui o escuro. só ela fazer com calma, com tranquilidade, procurando sempre ver isso. Coloca o primeiro um pouco do verniz incolor, tá? Na borda e dou uma puxadinha porque ele sempre fica um relevo. Uhum. Vendo que ele, a gente vê pelo brilho, que ele está bem cheinho, não todo o espaço, mas que ele encostou lá no relevo, tá? Aí eu venho, aí eu preciso de um pincel um pouquinho mais fino para eu poder fazer mais detalhado. Aí eu venho e vou preencher, daí eu começo de baixo para cima. Certo. Vou começando de baixo para cima e vou puxando. o próprio verniz vai abrindo a tinta colorida formando as nuances. Olha que bonito. Ele fica um trabalho tão chique, não é? Fica. Tão fino, esse é lindo mesmo. Eu acho assim, ele, eu não acho nem que ele é trabalho, ele é cuidadoso. Uhum. Sabe? Você tem que ter um certo cuidado, não deixar pingar fora do lugar, né? Não deixar pingar fora do lugar e ter esse cuidado. E aí a gente faz uns pequenos veios puxando a tinta, por isso que é bom já usar o pincel mais fino para formar aquelas ranhuras que a gente sempre vê nas folhas, nas pétalas, né? Que nunca a cor é bem igualzinha. E é onde vai dando as nuances da mescla com o verniz incolor. Que lindo que fica! Então ele vai ficando mais claro, né? Aí a gente vai, pega novamente na outra pétala o verniz. Ó, foi até bom. Pingou. Tire o o verniz, tá? Que passou para lá. Procurar não colocar muito no em cima do relevo, tá? Esse cuidado é que a gente fica preocupado aqui com o tempo, né? A gente quer colocar o pincel um pouco mais cheio do que deve. Ele é inimigo de todo artesão que vai se apresentar, viu, Márcia? É isso. Aí a gente vai preenchendo todas as pétalas tendo esse cuidado do de luz e sombra luz e sombra. Aham. Tá? Sempre esse cuidado. Aqui é a dobra da pétala, ó. Aham. Então ela tem que ser o contrário. Certo. Ele vai colocar a borda aqui porque sempre a gente imagina que a parte de baixo é a o mais escuro e quando ela vira, não é. É. Quando a pétala vira, Tem que ter um pouquinho de noção de pintura, mas um pouquinho principalmente de noção de observação. É. A gente tem que aprender a olhar quando a gente quer fazer algum tipo de artesanato, sempre olhar a própria natureza. Sim. Né? Ou uma... Qualquer coisa que esteja na sua frente. A luz está vindo para cá, aqui vai estar mais claro do que aqui. Né? Quando a luz que vem de lá. Então, é se basear nisso. Né? Ir preenchendo e puxando. Né? Então, não é um trabalho difícil, é um trabalho cuidadoso. Tá? Que lindo que fica. E aí, a gente preenchendo depois a... Você quer fazer uma parte do verde para a gente ver como fica? Espera aí, agora só deixa eu pintar mais esta pétala, porque comecei a colocar. E esse é um trabalho que, por exemplo, você está fazendo, tocou o telefone, se você deixou secar, tem problema. você tem que colocar por partes. Por isso que você tem que ir de parte em parte, geralmente não são partes muito grandes. Né? Então, se você tocou, chegou nesse ponto aqui, tocou o telefone, sinto muito, você está sozinha na casa, você vai esperar. A pessoa vai ter que tocar de novo. Porque não dá. Se secar, ele não tem jeito. O verniz, você não tem como recuperar depois o trabalho. você vê que realmente é com cuidado só, com carinho, com capricho, né? Não pode pensar só, ah, eu preciso produzir, eu preciso produzir. Sabe? Curta também um pouquinho a peça, que é uma coisa que eu acho muito importante. É um grande diferencial do trabalho do artesão. Ele não coloca só a mão de obra. Ele coloca o amor, o carinho. E a pessoa que vai usar essa peça, a pessoa que vai receber essa peça, ela vai sentir isso. Então, a hora que você estiver fazendo, por isso que o artesanato é muito bom pra terapia, você começa a transmitir coisas boas. Verdade. Na peça. Com certeza. Ah, você vai, então as pessoas que recebem, conseguem receber também essa sua influência das boas energias, né? Então, agora, eu vou usar o verde para a folha. Mas você me ocorreu aqui uma dica para dar para a pessoa que está em casa. Como você falou de observação, né? A gente aprende a parte de pintura observando realmente a luz e a sombra. Mas se você não tiver nada assim que na hora desperte em você, quando você for copiar um risco, procura copiar ele também já colorido. porque assim você observa... Você deixa aqui o molde... Isso, exatamente. Vai te ajudar, assim, no início de uma forma mais fácil. Depois, isso acaba ficando tão natural na vida da gente, né? De observar que aí não precisa mais. A folha tem duas formas que a gente vê de pintura. Tanto a folha aqui, você pode usar o contorno dela todo claro ou então você tem aquela divisão na folha. Então, tanto você pode fazer aqui claro e o meio escuro e daí aqui o lado de cá claro para dentro e escuro por fora, tá? Eu acho que é um... Que dá mais aquela maneira de que a folha tá mais... Com movimento dela. Com movimento, tá? Então, o que que seria? Nós temos a folha aqui com uma divisão no meio. Deste lado eu coloco o verniz na borda. Aham. O incolor. E daí eu venho com a cor no centro. Certo. Tá? Não pode deixar pungar. E daí eu venho puxando. Certo. Puxando onde ele vai dar a sombra e a luz. Acho que é gostoso ver o que eles vão trabalhando. E depois aqui não ou na outra parte da folha ó aqui já tá começando a fazer as nuances. Aham. Que lindo, filha. Ele já vai montando as nuances. Então, a gente deixa assim sempre uma parte bem clarinha que a própria cor já vai entrando. Aí, agora eu vou fazer o contrário. Agora eu vou pôr a parte incolor pro lado de dentro. Uhum. Tá? com a cor pro lado de fora. Certo. E sempre tem que ir indo nessa sequência. Parte por parte não dá pra vir. Ah, vou passar todos os os Ele tem que estar molhado, né? Ele tem que estar molhado pra ele dar a nuance. Certo. Quanto tempo de secagem mais ou menos, mais? Esse daqui o verniz incolor hidrovitral ele seca super rápido. Acho que no vidrinho ele deve pedir eu acredito que umas duas horas ele esteja seco. Certo. Isso assim agora secagem total de qualquer tipo de tinta 72 horas. Certo. Tá? Então, ter o cuidado pra você não ficar colocando daí coisa em cima dele, né? Então, ele vai indo aqui. Aí, agora depois disso tem... Aqui, então. Daí você preenche todo o desenho faz as nuances conforme tiver e depois deixa eu fechar aqui senão a gente vai fazer coisa errada. Olha bem a cor. Olha bem a cor porque eu perdi um vidrinho perdi não porque a gente usa pra outra coisa. mas eu fazendo aquela lá com sono né? Que a gente sempre tem sono e... Ela trocou as tampas. Eu troquei as tampas de repente eu olhei o incolor foi ficando verde lindo com uma tonalidade linda de verdinho. Aí, este daqui é o hidrovitral base de pérola tá? Que é o que dá este perolado aqui. Tá. também tem várias maneiras que você aí cada um vai ver conforme fizer por fazendo vai ver a maneira que achar mais bonito. Certo. Daí o que ela vai fazer? Como aqui tem um espaço maiores eu posso usar um pincel um pouquinho maior. Então eu vou colocar pode até colocar um pouquinho pode até despejar um pouquinho tá? E o que que eu vou fazer? Então na borda que sobrou na bordura eu vou espalhar ele. Eu a maneira que eu mais gosto é assim o batidinho. Tá. Mas você pode fazer ele puxando não muito é assim colocando não pintando colocando o produto aí a gente dando esses batidinhos ele vai ficar com esse efeito ele vai ficar com esse efeito que fica parecendo não sei tem o nome certo aquele mármore branco eu acho que é o que fica mais bonito. E aí fazendo isso a gente encerra a Márcia. Isso. Olha gente aqui ela tem o trabalho já finalizado pra que vocês tenham uma ideia e tem outras sugestões ali na mesa também dos trabalhos muito bonitos que a Márcia trouxe pra gente. Márcia você tá dando curso Tô dando curso podem entrar em contato comigo A gente vai deixar o seu telefone E também tem papelaria que eu trabalho tanto com madeira pintura e madeira como eu trabalho com EVA Tá que é na papelaria principal onde eu também dou aula lá Isso Procurar a Intensão que a Vitininha vai lá na papelaria principal Márcia a gente agradece grandemente aqui Obrigada quero agradecer agradecer a assistência de todos se Deus quiser teremos mais programas para poder mostrar ainda mais o artesanato brasileiro brasileiro não brasileiro porque tem muita gente acompanhando também a gente fora do país e de Itapetininga porque aqui tem artesãos olha de peso viu eu não falo por causa de mim não porque tem gente que é mais magrinho e são de peso também e para fechar esse bloco eu tenho também aqui uma convidada muito especial que é a Vivian Mazorca uma cantora eu conheci enquanto ela trabalhava junto comigo ali na fundação casa e falaram para mim que tinha um roxinol trabalhando ali e eu acabei conhecendo a Vivian muito rapidamente e quando eu ouvi ela cantando eu falei não a gente tem que mostrar porque é um talento aqui nosso também e uma das missões do TVI Mulher também é essa de mostrar os talentos que Itapetininga tem vocês vão poder conferir junto com a gente nós vamos terminar esse bloco com ela dando uma palinha e no próximo bloco a gente faz uma entrevista para vocês conhecerem um pouquinho mais de Vivian Mazorca vai ser a entrega para mim como a primeira vez vai delirar de amor sentir o meu calor vai me pertencer sou pássaro de fogo que canta teu ouvido vou ganhar esse jogo te amando feito louco quero teu amor bandido minha alma viajante coração independente por você corre perigo tô afim dos teus segredos de tirar o teu sossego ser bem mais que um amigo خorso se faz louco ser bem mais ir de tjeto explica muda faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério Planos do sucesso, mundo particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Ai, que delícia, gente. Olha que voz gostosa, né? Dá pra gente continuar aqui, ó, o programa inteiro escutando a Vivian cantar aqui pra gente. E antes que a gente fale aqui um pouquinho com ela pra ela contar um pouco do trabalho dela da história como ela começou a cantar a nossa professora aqui, a Márcia Miller tá aqui trabalhando, ó, com toda a finca que a gente não deixou ela embora porque ela vai sortear essa peça pra você que gostou da técnica e quer ser o sortudo então você vai pegar o telefone que ela vai falar em instantes no final do programa, você vai ligar e a primeira pessoa que ligar vai ser o ganhador dessa caixa, tá bom? Vivian, fala um pouquinho pra nós quanto tempo faz que você canta? Então, na verdade, eu canto desde criança eu descobri esse dom, eu tinha 12 anos de idade mas eu nunca levei a sério assim, faz um ano que eu tô cantando profissionalmente Ah, é? E você se apresenta aonde? No restaurante Uai, todo sábado e domingo da meio-dia às três Olha que gostoso E aqui, Tapetininga, você só se apresentou por enquanto aqui? Sim, sim, no momento sim mas estou aceitando propostas aí Olha, então, claro as pessoas que têm aí acompanhado o nosso programa hoje ele disponibilizado através do YouTube então quer dizer que ele vai pra longe, né? Então nós vamos pedir daqui a pouquinho pra que você cante mais um pouco pra nós, pra que as pessoas possam conhecer um pouco mais dessa voz deliciosa e você trouxe hoje aí um companheiro tocando com você Esse é o Emanuel, um amigo meu que toca na banda Skylife ele me acompanha aí nos lugares que eu vou e estamos aí, na luta agradecer esse Deus maravilhoso que deu esse meu dom de cantar e estou muito feliz de estar aqui quero agradecer você pela oportunidade também de estar aqui com todos vocês muito obrigada Ai, pra nós é que é uma honra, não divina? Ela canta linda a voz dela Delícia, né? Ela é minha amiga, hein? Eu não sabia que ela cantava Descobri hoje Olha só E também aqui que nem a Márcia fez um comentário que eu achei muito legal Como é que você gostou mesmo, Márcia? Ela canta de carreirinha É, tem gente que canta que canta parece que meio de soquinho ela canta, ela solta a voz então é de carreirinha bem de tapetininga, né? Muito legal Divina, para as pessoas que querem adquirir a revista elas têm que comprar? Não, a distribuição é totalmente gratuita você pode adquirir através de qualquer uma das empresas parceiras que estão na revista e também você pode acessar a própria revista através do site www.revistadivina.com.br e pode entrar em contato com a gente também através dos telefones que estarão lá no site eu posso estar mandando a revista para vocês Olha que legal, então vocês que acompanham o nosso trabalho que muitas vezes pedem queria ver a revista porque na revista passada a gente já já saiu uma matéria falando das premiações que graças a Deus o senhor permitiu que eu conseguisse conquistar e tem muitas pessoas que estão vendo tem as revistas eu mandei, viu? para alguns lugares foram para alguns estados é corrente do bem, isso é o trabalho, né? verdade então agora você tem como acessar e ler essa revista aqui que foi feita como vocês viram com um grande carinho e que tem muita coisa boa gente quantas páginas tem, Divina? ah, acho que 64 páginas mais ou menos olha só não, é muito legal e muita história bonita muitas histórias bonitas ai, eu gostaria só de fazer uma observaçãozinha porque a gente além da história da Terezinha Machado nós temos a história da Josiane Ferreira nossa amiga a história da Suzy da Autoescola Objetiva nós temos também a história da Cris Modas que é linda a história da Cris que também enfrentou uma dificuldade muito grande mas é tá tudo aqui dentro então tá é a revista que ela esqueceu de falar que a gente até tinha comentário que eu falei pra ela que tinha muitas histórias né, diferentes porque antes era uma que você colocava né? normalmente uma como é o mês da mulher então várias mulheres foram agraciadas nessa edição né, nós temos várias histórias pois é então olha é um presente pra nós mulheres viu e vocês homens tem que ler pra vocês entenderem um pouquinho mais a gente né? ah gente eu trouxe aqui uma matéria pois é eu sabia que ela tava esquecendo ela pega assim ela pega no trato nessa revista tem uma matéria muito interessante que é o poder de compra o poder de compra faz na mulher o consumidor mais valioso da atualidade por isso a importância de segmentar hein gente de fazer divulgação aqui no programa prestigiar Andréia Gomes divulgar na revista divina que é segmentar da mulher porque a mulher olha gente é o consumidor mais valioso da atualidade tem coisas maravilhosas aqui pra orientar vocês muito legal então ó adquira aí a sua revista divina seja pelo site seja pelas lojas né? as empresas que são parceiras e conheça um pouquinho mais esse trabalho que eu tenho certeza que vocês vão adorar e a Vivian também trouxe uma homenagem né? pra gente fechar aqui o nosso mês né? da Páscoa que a gente comemora a Páscoa dia internacional da mulher isso nós trouxemos uma música em homenagem às mulheres pra homenagem às mulheres guerreiras batalhadoras que tá cada vez mais conquistando o espaço aí simplesmente divinas é simplesmente divinas é isso aí verdade espera um pouquinho que a gente vai terminar o nosso programa com essa homenagem né? da Vivian Vivian assim a gente quer também agradecer muito muito gostoso ter você aqui com a gente eu que agradeço o espaço a oportunidade tô muito feliz de estar aqui que bom espero que a gente possa repetir isso mais vezes e uma coisinha que tá vendo por isso que é bom assim a gente fazer um bloco de encerramento porque sempre falta alguma coisa gente vocês não tem ideia a gente fica aqui aquela né? não vamos gravar e tem o horário e a gente tem medo de esquecer alguma coisa e esquecemos tem a finalização da peça né Márcia? depois que tiver tudo seco que finalizou fez toda a pintura deixou se puder 24 horas secar tudo que tiver bem sequinho aí você vai passar um impermeabilizante aqui como foi tudo com solúvel em água uso a hidrolaca também brilhante pra finalizar tudo você pode finalizar inclusive a caixa tudo também pode ser todinho finalizado certo e ela tá terminando a caixa que vai ser sua no final um pouquinho antes da Vivian cantar aqui pra gente ela vai passar o telefone eu só queria que por favor vocês dessem mais um close aqui nas peças que a Márcia trouxe porque valem a pena ser mostradas são lindas Divina vai lembrando aí se tem mais algum recado pra dar ela sempre tem sempre tem agora eu gostaria de ter mais um programa pra falar um pouquinho mais as meninas vão deixar a bola é humilde na verdade eu gostaria de fazer um agradecimento eu quero só fazer meu agradecimento sim senhora pode agradecer que depois a gente vai terminar com a Vivian cantando então eu gostaria de agradecer você André pelo convite eu sempre me sinto muito ilusionjeada quando você me convida fico muito feliz adoro estar aqui e agradecer ao Lalo a direção da TVI ao Chacrinha meu amigo Chacrinha é meu amigão um beijão pro Chacrinha espero que a esposa dele não esteja assistindo agora meu marido beijão pra você gosto muito do Chacrinha uma pessoa que tem uma consideração muito grande agradecer a direção da TVI e a você pelo carinho que tá sempre me convidando pra estar aqui falando um pouquinho um pouquinho eu falei que na próxima vez que a gente tiver essa oportunidade a gente vai ter um programa inteiro com a Divina aí sim hoje já é hora vou fazer aqui então a minha despedida desse nosso TVI Mulher de hoje desejando pra você como sempre uma semana muito abençoada que você possa ter momentos agradabilíssimos sabe aquela notícia que você tá esperando há muito tempo peço a Deus nessa hora que sabe que essa notícia possa chegar até você que sabe que a gente tem assim muito e muito mais tempo aqui pra poder trazer arte pra você pra trazer informação pra trazer cultura que essa é a nossa missão e assim a gente tem procurado estar sempre abertos pra receber você que tem algo diferente pra mostrar uma história bonita também né até Divina as pessoas que saem na sua revista as histórias que você conta que também posso vir aqui e falar porque não tem coisa melhor do que você ligar a sua televisão ou acessar um link de né de internet aí e você se deparar com algo que faça bem pra você e é esse também aqui é o nosso objetivo então que essa semana seja aí muito especial é o nosso desejo aqui do nosso TVI Mulher pra você e pra ganhar a caixa telefone 3272 1581 3272 1581 liga já gente tudo de bom pra vocês e até o nosso próximo TVI Mulher com você Vivian Seus olhos e seus olhares milhares de tentações se espalham pelos pelos monte cabelos peitos e flores e apelos pelas penas certas mulheres como você me levam sempre onde querem garotos não resistem aos seus mistérios garotos nunca dizem não garotos como eu sempre tão esperto esperto de uma mulher são só garotos perto de uma mulher são só garotos garotos seus dentes e seus sorrisos bastigam meu corpo e juízo devoram os meus sentidos e eu já não importo comigo o eo 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 Legenda Adriana Zanotto